Categoria Peso Pesado, pode falar o nome e subir. Alex Bruno da Silva Pinto, Lec Lec. 140... Desculpa, desculpa. Pode se mexer. Se mexe aí. Acompanhando demais. 146 e 700. Dentro da categoria. Everton, Lemos, Polacchini. 101. Respira aí. Sem se mexer. 101 e 900. Dentro da categoria. 1. 1. 1.